Olá gente, esse vídeo não é um vídeo normal aqui do canal, um vídeo de vlog, aliás eu nem dei o bom dia Mas é um vídeo diferente, mas eu acho que vocês vão gostar também O canal recentemente chegou a 9 mil inscritos e eu tava querendo fazer algo legal pra comemorar esse número com vocês Só que deu um pouquinho mais de trabalho do que eu pensava, demorou um pouquinho mais Mas finalmente eu posso compartilhar com vocês uma coisa que eu tenho trabalhado aqui por trás das câmeras pra vocês Eu vou disponibilizar pra vocês na minha newsletter uma lista com preços de produtos aqui no Canadá Então uma vez por mês eu vou enviar pra vocês essa lista atualizada Essa lista são com os preços, digamos, oficiais É o preço que o órgão de estatísticas oficial aqui do governo do Canadá, ele divulga a cada mês A média de preços em todo o Canadá de mais de 50 produtos Então o que eu fiz? Eu acessei essa base de dados, traduzi todos os produtos E disponibilizei numa planilha que vocês podem acessar através da newsletter E além disso, eu fiz uma opção em que você pode, além de ver o preço, digamos, oficial em dólar canadense Você pode fazer a conversão pro real do dia Então na prática, se você voltar todos os dias na planilha, ela vai estar com um preço diferente em real Porque ela vai estar convertendo com o preço do dólar canadense no Brasil naquele dia E tem mais, além dos preços desses mais de 50 produtos, eu também coloquei o preço oficial da gasolina Também coloquei um comparativo pra vocês verem qual foi a flutuação desses preços nos últimos 4 meses E também durante o último mês Então estamos combinados, você pode entrar em LucianaCouto barra preços Também vou deixar o link aqui embaixo Você se inscreve na newsletter e automaticamente você recebe todos os meses essa planilha atualizada Em real, em dólar, em tudo que eu oferecer Aí claro, eu não tô cobrando nada por isso É só você se inscrever na minha newsletter que eu mando pra você Bom, esse vídeo era bem curtinho, era pra anunciar isso Na próxima quinta-feira, dia 7 de junho, eu vou fazer uma live No mesmo horário que eu posto os vídeos, então às 7 horas da noite do Brasil Se você estiver vendo esse vídeo até o dia 7 de junho, não se esqueça de participar da live Como sempre, eu vou responder perguntas Primeiro eu quero contar uma coisa pra vocês, mas depois eu vou responder as perguntas de vocês E se você tá vendo esse vídeo depois do dia 7, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ver a live Um beijo e a gente se vê amanhã num vlog normal